Oi pessoal, para quem está me assistindo aí pela manhã, um bom dia, para quem vai me assistir pela tarde, uma boa tarde, vamos aqui iniciar mais um dia de pescaria, um dia de trabalho, pessoal, pescaria está um pouco difícil aqui, a enchente passou, agora está amarela, mas nós estamos se virando aqui para fazer um bom conteúdo, um bom vídeo para nós assistir aí galera, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho aí, para deixar seu like aí, para fortalecer nosso canal galera, porque a pescaria está um pouco fraca, pois é pessoal, vamos fazer o nosso possível aí, fique até o final desse vídeo aí. Está cheio de pau aí. Apareceu, e apareceu um monte de pau. Olha galera, olha o barro aí. E mais, olha. Olha menino, olha o tamanho. E aí ó. Balinho apareceu. Fleta. Eta. Epa. 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 Outro menorzinho aqui, bom gol viu garoto, peixe, sabe simbolar na rede viu, sabe simbolar, não me encher. Vamos lá. 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 Vamos lá.